A Motorola realizou nesta quinta-feira dia 19 um evento global para atualizar suas linhas de smartphones e no lançamento foram apresentados os aparelhos Moto G6, Moto G6 Plus, Moto G6 Play e também os de entrada Moto E5 e Moto E5 Plus e é claro que estávamos lá para cobrir este lançamento de pertinho. A novidade do lançamento foi o Moto G6 Play, que chega para ser o baratinho da família e o celular de entrada da linha Moto G. Este intermediário de entrada é equipado com uma tela LCD IPS de 5,7 polegadas, numa proporção 18x9 e uma resolução de 1440x720 pixels com 282 ppi. O processador é o Snapdragon 430, ele é um octa-core com Cortex A53 com clock de 1,4 GHz, a GPU e Adreno 505. Este aparelho conta com 3 GB de memória RAM e 32 GB de memória interna. O aparelho é expansível até 128 GB, a câmera principal é de 13 MP com alto foco, flash LED e capacidade de filmar em Full HD a 30 frames por segundo. A câmera frontal é de 8 MP e a bateria deste cara aqui é de 4 mAh. O conector é USB tipo C. O leitor de digitais veio para a traseira aqui em cima do logo da Motorola. O Android é o 8.0. E no lançamento este aparelho sai com um preço de R$ 1.099 no site da Motorola. Vamos falar agora do Moto G6, que é o queridinho aí dos brasileiros, tá? Ele é o modelo básico, este está no meio termo entre os três dispositivos, sendo equipado com uma tela LCD IPS de 5,7, a proporção é a 18x9 também, a resolução dele é de 2160 x 1080 pixels com 424 ppi. O processador é o Snapdragon 450, octa-core Cortex com um clock de 1,8 GHz. A GPU é a Adreno 506, este aparelho conta com 3 GB de memória RAM, 32 GB de espaço interno e é expansível até 128 GB. A câmera traseira é uma câmera dupla, uma de 12 MP e outra de 5 MP com alto foco. Com esta câmera você consegue brincar com a foto, você consegue deixar tudo preto e branco e somente um objeto colorido. Ela também conta com flash LED duplo Dual Tone e a capacidade de filmar em 1080p a 30 frames por segundo. A câmera frontal é de 8 MP com abertura 2.0, flash LED que filma em Full HD. O leitor de impressões digitais está na parte da frente, ele é uma bateria de 3000 mAh e o conector USB é tipo C, tá? O Android também é o 8.0 Oreo. Este modelo possui a traseira de vidro que é bem similar ao Moto X4 com especificações inferiores, claro. Ainda assim é um aparelho muito bonito e o preço que a Motorola lançou no mercado é um preço de R$ 1.299 no site da fabricante. Agora vamos falar do mais avançado da linha Moto G6 que é o Moto G6 Plus, que por sua vez é um aparelho muito mais próximo do Moto X4. Já vamos começar falando aqui da tela que é uma LCD IPS de 5,9 polegadas na proporção também de 18 por 9, que é a tendência do mercado. A resolução é de 2160 por 1080 pixels com 407 ppi. O processador é o Snapdragon 630 Octa-Core Cortex A53 com um clock de 2,2 GHz. A GPU é a Adreno 508, ele vem com 4 GB de memória RAM, 32 GB de espaço interno expansível até 128 GB. O aparelho conta com 4 GB de memória RAM, 64 GB de espaço interno e também uma capacidade de 128 GB para expansão. A câmera traseira também é uma câmera dupla com 12 megapixels e a outra de 5 megapixels, tá? A abertura de uma é de 1.7 e a outra de 2.2, tá? Câmera frontal tem 8 megapixels e tem aí uma lente que pega até 80 graus, então a lente mais wide aí, mais aberta e a abertura dela é 2.2. A bateria deste cara aqui vem com 3.200 mAh e o conector é USB tipo C também, seguindo a tendência mundial de smartphones. O aparelho tem o mesmo acabamento do Moto G6, todo em vidro e vem com Android 8.0. Este aparelho chega ao mercado por 1.599 no site da Motorola. Agora chegando aos modelos de entrada, a Motorola também lançou o Moto E5 Plus, que conta com um processador 425 Quad-Core com clock de até 1,4 GHz. A GPU é a Adreno 308, a tela é uma IPS de 6 polegadas com a proporção 18.9. A resolução dela é de 1.440 por 720 pixels com 283 ppi. O aparelho conta com 2 GB de memória RAM, 16 GB de espaço interno e expansível para 128 GB. A câmera traseira é de 13 megapixels com uma abertura 2.0. A câmera frontal é de 5 megapixels com uma abertura de 2.2. O leitor de digitais fica na parte traseira, ele é bem parrudo quando se fala de bateria, pois conta com 5.000 mAh. O conector também é USB tipo C e vem com Android Oreo 8.0. Já o Moto E5, que é o dispositivo bem básico, mais barato de todos na Motorola, vem com uma tela LCD IPS de 5,7 polegadas, uma proporção de 18 por 9 e a resolução de 1.440 por 720 pixels com 268 ppi. O aparelho vem com 2 GB de memória RAM, 16 GB de espaço interno e expansível para 128 GB. A câmera traseira possui 13 megapixels com uma abertura de 2.0. A câmera frontal é de 5 megapixels com uma abertura de 2.2. E esta criança aqui vem com uma bateria de 4.000 mAh, que também é uma bateria muito boa para um smartphone de entrada. O aparelho também vem com Android 8.0 Oreo e assim fechou o lançamento da Motorola com todos os aparelhos aqui informados. Para mais informações, siga o canal, compartilhe com os amigos nas redes sociais. Em breve eu terei os aparelhos para fazer review aqui no canal e espero de verdade que vocês tenham gostado. Compartilhe a sua ideia aí, deixe um comentário aqui embaixo para me saber a opinião de vocês sobre o que vocês acharam. Nova geração de aparelhos da Motorola e por hoje eu vou ficando por aqui. Um grande abraço do Bob, eu fui, falows e até o próximo vídeo. Um grande abraço, tchau, tchau.